Bamboletinha Então canta Bamboletinha Tá na cozinha Fazendo chocolate Paranadinha Poti poti Pena de pau Olho de vidro Olho de vidro Pau 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 Do sapo O sapo não lava o pé Não lava o pé Não lava o que não quer Ele tem chuveiro e quer no lavo Eu não quero mais que chuveiro A parede Fez a chuva forte E a derrubou Já passou a chuva O sol já vem surgindo E a Dona Aranha Continua a subir Ela é termosa E não despediente Sobe, sobe, sobe No que tá Tem saúde meu Tem saúde meu Tem saúde meu Tchau Amém E aí